Eu não vou negar que sou louco por você Estou maluco pra lhe ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia É a paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio com um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida é nada sem você É o amor É o amor É o amor É o amor